A nossa fatura vai aumentar outra vez este inverno. E é preciso fazer a manutenção do sistema de aquecimento antes do frio chegar. Pois o nosso sistema já é velho. Sabes, pai, agora já há muitas outras opções. Solar térmico. Caldeira à biomassa. A bomba de calor. Caldeira de condensação a gás. Sistema de aquecimento híbrido. Por que não instalamos algo assim na nossa casa? Poupamos dinheiro e ajudamos o nosso planeta. Investir hoje num sistema de aquecimento mais eficiente é garantir, no futuro, benefícios ambientais e financeiros. Para mais informações visite Aquecimento Eficiente, a DNPT. Música Música Música